E a festa era sempre muito ventosa, então as pessoas dizem que quando é na festa, que é em Julho, assim que é Verão, é cá um Vendeval, eu vou sair, vou de férias, está cá o Vendeval, assim que se sai de cá, está logo bom. Entretanto, chego, logo começo a ver as aves, fico do meio do carro. Entretanto, as pessoas dizem que foi, como havia muitos moinhos na serra, esses moinhos de moeira farinha, uns moinhos de vento que a serra tem, que tinha 200 e tal, esta serra aqui, por cima de Casares Brancos, teve 200 e tal moinhos, ainda tem muitos, estão em ruínas, outros já quase destruídos, mas ainda tem muitos. Dizem que não havia vento e que então os moleiros da serra quer que começaram a organizar a festa e prometeram que faziam uma festa ao Espírito Santo, se houvesse vento, porque eles precisavam de vento para os moinhos, dizem que foi uma altura que não havia vento, e então os antigos contam isto, nada, festa tem vento, ela foi feita, é para pedir vento. Mulher de abraça Mulher de abraça Mulher de abraça Obrigado.